e fala meus amigos beleza pessoal para quem pensa que é fácil vou mostrar para vocês assim que não é tão simples é a gente às vezes chegar no resultado para poder ajudar o pessoal poder passar uma informação verdadeira e não é muito fácil eu vou mostrar a história um pouquinho de história é uma hora vou contar mais sobre a história sobre tudo que eu faço mas então gente o primeiro riscador que eu fiz foi esse aqui ó tá se vocês buscar meu canal é um vídeo que está bem visualizado e tem mais de 300 mil ações então removi até o isolamento se vocês observar eu tenho mais furo então esse aqui indica que não deu certo fiz um outro furo mudar a posição e tal mas basicamente já tava no no formato que eu desejava tá aí depois de feito esse foi senão tem que mudar algumas coisas que tá muito complicado fazer vocês observar o metal não fica de lado e nem conseguia fazer funcionar bem tá aí eu passei para esse fiz funcionou já foi uma pintura diferente tá todo um pouco arriscadinho de tanto fazer corte é onde a gente testou outras vidas tá já tem esse modelo a gente tá fazendo agora para já para vender algumas peças para quem quiser comprar bom enfim aí depois falou assim ó nós temos riscador a gente precisa de um alicate para quebrar aí eu procurei correr atrás no depósito de construção aqui na minha cidade tinha silicate é esse alicate aqui ó ele vem com a boca bem fechado parece que é coisa antiga até o preço dele tava bem abaixo tive que vim aqui e fazer um corte aí na boca dele aí pelo alcançar um porcelanato mas não foi dimensionado para porcelanato isso aqui foi feito para piso então ele tinha que fazer muita força nele esse não vamos fazer um alicate vou desenvolver um alicate bom esse aqui foi o primeiro que eu fiz depois de feito de que funcionava falei assim vou fazer um outro vou fazer um outro agora diferente é para ensinar então esse eu não servia para ensinar porque tava pronto não fiz vídeo dele assim eu vou fazer um e fazer o vídeo não fiz o vídeo foi esse tá primeiro vídeo então esse aqui já cedeu o cabo para isso se você observar eu cortei e passei o cabo para isso eu não lembro se eu cortei o cabo cortei foi essas pecinha nele mas fiz depois eu falei assim não tá muito complicado vou fazer um vídeo melhor para ensinar melhor o pessoal tá aí eu fiz esse aqui ficou mais simples esse aqui tinha duas soldas ó uma solda aqui uma solda aqui outro não duas soldas né três peças esse aqui já passou a ter só do só uma solda ó só uma peça soldada na outra aqui que já era aqui 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 viu aí bom e esse aqui também não fiz vídeo dele cabinho faltando pedaço aqui para chegar aqui foi assim não bom então agora vou fazer um vídeo desse fiz esse agora fiz um vídeo dele então já o cabinho completo é como eu ensino pessoal fazer tá então quando eu tava quebrando de uns porcelanato vi que a boquinha dele e lascava as peças aqui em cima na hora que terminava o corte aqui lascava vamos colar um corinho aqui corinho foi incompleto e tal mas funcionou bem tá mas então meus amigos nada é fácil tudo passa tudo é muito trabalhoso por trás parece ser fácil mas tudo gera muito trabalho vou mostrar mais alguma coisa nesse caso aí meus amigos ó para você ver essas peças em porcelanato comprido cortar do jeito tá aí e passar aquele vídeo para vocês aí de como funciona e que funciona bem tive que aprender muito tá tive que trabalhar muito e e é o que acontece pessoal vende as produtos aí não ensina nada para ninguém então se vocês observar aí ó é para ter sucesso a gente tem que ter vem acho que primeiro vem o aprendizado eu vou mostrar outra coisa para vocês eu e aqui meus amigos ó tá o aprendizado olha para você ver a quantidade de fiso que foi cortado não foi pouco corri atrás na minha cidade aqui de muita e muita coisa para poder passar e aprender e passar para vocês olha aí você ver uma informação tão boa que chega tão bem mas muita gente às vezes nem valoriza a gente tá mas é isso aí tá vendo espera que vou mostrar mais um detalhezinho para vocês aí e aqui meus amigos ó tá umas peças mais teste sendo feito efeito tá porcelanato cimento argamassa vários tipos de argamassa vários tipos de colagem é tudo teste para saber no futuro o que que dá certo como que dá certo para colar porcelanato porcelanato é um dos materiais mais chato que tem para colar tem material para colar porcelanato tem tem cola pu tem coisa muito fácil mas não fica barato entendeu então procurando coisa barata coisa para reduzir custo e é isso aí coisa que fica boa que possa reduzir custo então se se você assiste o nosso canal aí é pode dar uma valorizada a única forma que tem da gente obter alguma coisa com o canal é só as propagandas são os comerciais se você não puder pular puder não pular dá aquele joinha fazer um comentário para a gente é a única forma que tem de você ajudar a gente e a gente vai ajudando você com as novas ideias com as ajudas é com as ideias novas que a gente tem ajuda que a gente pode dar da forma que a gente pode ajudar falou meus amigos então é isso aí igual eu mostrei para vocês tem muita coisa que a gente faz tá muita coisa legal em que pode contribuir daí para frente tá bom agradeço por assistir mais esse vídeo aí com a gente e fica com deus pessoal muito obrigado